Qual era a profissão de Murilo Benício antes de ficar famoso? Seja muito bem-vindo! Se é novo aqui no canal Celebridades, deixa aqui abaixo nos comentários de que estado você é. E se gosta de notícias e curiosidades sobre os famosos te convidamos a se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações, assim poderá acompanhar outras novidades que estaremos postando por aqui. Curtindo esse vídeo o YouTube entenderá que você gosta desse conteúdo e te recomendará outros vídeos nesse estilo, além disso, deixando sua curtida. Você nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Gratidão! Murilo nasceu em 1971 em Niterói, Rio de Janeiro. Caçula de quatro filhos de 10 anos, começou a se interessar por teatro depois de assistir a um filme de Charles Chaplin. Na adolescência gostava de surfar, fumar e beber maconha com os amigos. Mas quando iniciou os estudos teatrais tudo mudou. Aos 11 anos foi sozinho de Niterói para o Rio de Janeiro, onde estudou no Teatro Tablados do Jardim Botânico. Em 1993 estreou na televisão na novela Fera Ferida da Globo, e depois da primeira novela, a vida de Murilo se abriu para o sucesso. Novela após novela consolidou-se como um brilhante ator da dramaturgia televisiva brasileira. Mas antes da fama, sua vida financeira foi bem sacrificada pois tinha outros três irmãos sustentados pelos pais, nada era fácil, e ele não tinha tudo o que queria. Na verdade quase nada e na juventude antes da primeira novela, Murilo trabalhava como entregador de pizza para pagar suas contas. E você consegue imaginar Murilo Benício entregando pizza? Deixe seu comentário, gostamos muito de saber o que você pensa sobre esse assunto. Deixamos aqui um outro vídeo que temos certeza que você vai gostar. Até lá!